Olá, pessoal! Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje a gente vai estar falando sobre a diferença de atuação da engenharia clínica em hospitais públicos e em hospitais privados. Então, a gente vai estar convidando aqui a Thais Azeredo, engenheira clínica, engenheira biomédica também, engenheira civil. Então, ela tem ampla experiência e trabalha nesses dois cenários. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre como é que é a diferença, o que a gente encontra num cenário e no outro. Então, bem-vinda aí, Thais. Se você quiser se apresentar um pouquinho mais, sua especialização, fica à vontade. Obrigada, Fernando. Boa noite, pessoal. Agradeço pelo convite para poder participar da mesa de um tema tão interessante. Eu sou engenheira de formação, como você falou, sou especialista em engenharia clínica, já atuo na área há mais de 15 anos, já atuei em mais de 30 instituições hospitalares, sendo dessas a maioria particulares, que é a minha maior experiência, então, em instituições privadas. Espero poder contribuir com vocês aí nessa mesa. Obrigada. Perfeito. Aqui também, de novo, no 3 mais 1, também está me acompanhando o Gustavo Vivas e a Fernanda Vieira. Então, a gente vai começar a introduzir as perguntas, né? Então, eu queria começar perguntando, Thais, e como se dá o processo de estruturação de um serviço de engenharia clínica em um hospital particular? O que que é, assim, como que é esse primeiro processo de estruturação? Bom, Fernando, como é que a gente começa o processo de estruturação da engenharia clínica numa instituição particular? Inicialmente, a gente faz um estudo diagnóstico, né? Um laudo diagnóstico para entender qual é a situação dessa instituição, ou seja, qual o seu dimensionamento, quantos leitos ela tem, quantas salas cirúrgicas, se vai ter um setor de imagem, se vai ter uma hemodinâmica, se os equipamentos são ali, então, de alta, média, baixa, criticidade, qual a quantidade de cada um, né? Tudo isso é levado em consideração nesse laudo para que, então, a gente dimensione a equipe adequada e onde essa equipe deve ficar localizada para atender adequadamente esse serviço. Então, diante desses dados, a gente faz, né, o uso aí, lança a mão de calculadoras que a gente define enquanto engenheiros clínicos, temos expertise para isso, né, que a gente calcula aí o número de ordens de serviço que podem vir a ser abertas, o SLA, que aquele cliente vai querer ser atendido para cada tipo de equipamento e sua criticidade, e por meio disso a gente consegue, então, definir uma equipe adequada para atender aquelas instalações, e aí também a gente verifica se essa equipe vai ser própria, vai ser uma equipe mista, né, que seria uma parte própria, uma parte terceirizada ou toda terceirizada. Isso tudo é feito através de estudo de viabilidade, que vai ser aprovado pelo cliente, então, pela instituição hospitalar, no caso. Sendo assim, você definindo a equipe, você precisa também definir um local para essa equipe atuar. A equipe de engenharia clínica, além de ter uma sala adequada, né, com bancada, técnica, e que tenha local para armazenamento dos equipamentos que estarão ali, passando por uma manutenção planejada ou uma manutenção coletiva, né, ela precisa também ter analisadores, então, é uma outra parte da infra que sempre precisa ser lembrada. Se você for fazer uma equipe terceira, uma empresa pode já trazer isso. Se o hospital optar por equipe própria, ou ele vai contratar empresas periodicamente para fazer esse serviço, ou ele vai ter que fazer essa aquisição e essa logística, né. E também você vai precisar de ferramentas, toda a estrutura de TI para essa equipe poder se comunicar. E um item muito importante que a gente coloca nesse dimensionamento inicial é o software de gestão, que o software de gestão, ele vai embasar todo o seu gerenciamento, guardar todos esses dados, e a gente sempre recomenda, né, minha recomendação aí para as instituições hospitalares é que esse software seja próprio, inclusive, por quê? Se a gente mudar, hoje eu defini ter uma equipe própria, amanhã eu defini ter uma equipe terceirizada, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, não posso perder esses dados, então eu preciso pensar até onde eu quero levar esses dados, e eu fazendo um software próprio, eles serão sempre meus, independente de eu ter equipe própria, terceira, ou mista em si. Então, isso é um ponto muito importante que a gente vê hoje, né, empresas contratadas, terceirizadas, elas deixam os dados, mas esses dados não vão ser na íntegra e não vão ser migrados totalmente para um futuro software, então, isso é uma dica importante e que a gente aí, em próximas mesas, pode debater mais sobre o assunto. E Gustavo e Fernanda, vocês que conhecem bem aí da esfera pública, né, você consegue pontuar para a gente algumas características, algumas diferenças? É, do que a Thais falou, muitas semelhanças, há muitas semelhanças, né, com que nesse modo de estruturação do serviço de engenharia clínica dentro do hospital público, um passo atrás, talvez, que acontece no serviço público, precisa ser entendido, depende muito da instituição, da esfera pública na qual está se tratando, porque há um quadro de pessoal fixo que é determinado, enfim, por uma Secretaria de Saúde ou por um Ministério do Planejamento, enfim, depende, então já há cargos próprios, então você precisa identificar aquilo que você pode contratar, aquele perfil de profissional que você pode contratar, ou aquele que você não pode, não tem no seu quadro de pessoal que você vai precisar contratar de alguma forma. Então, é esse passo anterior que precisa ser dado, e depois de identificado esse quadro, é feita, via de regras, contratações dos serviços terceirizados, para se ter o serviço de engenharia clínica terceirizado, caso no hospital público não tenha já aquela equipe, enfim, aquela estrutura existente, e essa contratação geralmente é feita por licitação pública, e um ponto, eu diria um dos pontos-chave nessa contratação é quem vai definir o escopo desse serviço, vai definir ali os requisitos de contratação da empresa, quem é que vai fiscalizar esse serviço depois, porque isso é o que vai fazer a diferença na execução, na estruturação do serviço, como o Thais falou, quem é que vai especificar esses analisadores, o que analisadores que vai ter que ter, qual software de gestão. Então, é na determinação, na escrita de um termo de referência, de um projeto básico, que isso tudo vai estar claro ali, para se fazer a estruturação do serviço. Então, esse passo atrás, eu diria que ele é a grande etapa para se fazer toda essa estruturação, que a Thais muito bem mencionou. e aí, depois, no final, é compatibilizar isso com a disponibilidade de recurso financeiro, que está destinada para isso, tanto para a estruturação da equipe, quanto para a aquisição de peças. Então, o modelo mais comum no serviço público é contratar essa empresa, engenharia clínica, uma empresa de manutenção com fornecimento de mão de obra, e diria que uma diferença que estaria entre elas é entre um hospital público e outro que está mais vinculado à administração pública, que vai dar ali um apoio a essa pessoa, enfim, a essa empresa que vai estar ali atuando. Complementando, eu vou pegar um gancho do que o Gustavo falou e um gancho do que a Thais falou. Eu acho uma diferença grande a questão da própria fiscalização, que ela é muito mais burocrática, a gente gera muito mais papel quando a gente está fiscalizando as empresas que, por exemplo, estão vindo trazer essa estrutura que a Thais colocou, que é fundamental. Quando a gente chega no hospital, não tem engenharia clínica, a gente precisa estruturar fisicamente esse hospital. Uma das estratégias é a gente conseguir fazer isso por meio de um contrato que a gente chama de guarda-chuva, que é aquele contrato que você coloca tudo ali dentro, porque, às vezes, o risco de você fazer várias licitações públicas para contratar as pecinhas desse quebra-cabeça, ela é muito alta. Se uma delas faltar, vai prejudicar com o andamento de todos os outros serviços. Então, pode ter essa possibilidade de você trazer isso tudo junto num único contrato. E aí entra um outro ponto do sistema, que você pode, sim, incorporar esse fornecimento desse sistema no primeiro momento, dentro desse contrato único. Só que cai nessa questão que a Thais pontuou e eu reforço, porque é uma questão muito crítica. Essa migração do sistema, ela não é algo fácil. Quando você deixa de ter um sistema de gestão e você passa a ter outro, por mais que a empresa deixe todo um monte de documento, um monte de arquivo para você, para você minerar essa informação, esses dados, na realidade. Tem uma diferença. Você minerar esse dado e transformar isso numa informação é muito trabalhoso, é muito custoso. Então, o ideal é realmente você já começar uma implantação pensando em ter um sistema de gestão próprio. Nessa parte, então, pós-estruturação, está lá, montei, dimensionei, fiz a equipe, qual seria o próximo passo? Como que é o gerenciamento das tecnologias, no caso agora, das duas realidades? Como é que a gente pode fazer esse paralelo? Falando um pouco sobre as instituições privadas, posteriormente, a implementação da equipe e a implementação de todo o aparato que ela precisa para trabalhar adequadamente, o software, o seu local de trabalho. Então, você vai começar aí o inventário dos equipamentos, que é primordial, que vai direcionar a engenharia daqui para frente e fazer com que ela seja cada vez mais estratégica. Por quê? A engenharia clínica precisa se enxergar como um setor extremamente estratégico que participa das decisões de estratégia de mercado da instituição de saúde. Hoje, se você tem um panorama dos seus equipamentos, a idade do seu parque, o valor desse parque, você consegue posicionar a sua instituição frente a outra, saber aonde você está, aonde você está atuando. Inclusive, a engenharia clínica, o engenheiro clínico, ele tem que abrir a mente para isso, para ele saber, eu tenho esse equipamento, quantos desse tem no raio aqui de 50 quilômetros de mim e de 10 e de 5, para eu saber com quem eu estou competindo, como eu posso indicar para a minha diretoria, para o meu conselho administrativo, como eu ser mais competitivo, né? Então, isso faz parte desse inventário. Se eu não conheço o que eu tenho, o que eu estou gerindo, eu não vou fazer uma boa gestão. Então, esse inventário precisa ser muito bem feito. E a partir desse inventário, que deve contemplar aí, não só os equipamentos, marca, modelo, número de série, informações do equipamento em si, bem como, né? Se a gente estiver falando de equipamento de mais suas características, o que ele atende, entre outros, isso é muito importante. Muitas vezes, tem um inventário só técnico, não é só isso. Você precisa entender a característica do paciente que esse equipamento vai atender. Além disso, você tem que trabalhar, falo muito isso também, não existe engenheiro clínico que não trabalhe com valores, né? Quanto é que custa esse equipamento? Aciona o seu setor de patrimônio para saber quanto é que ele vale hoje depreciado, se você tem a nota fiscal dele. Porque a gente, inclusive em momentos de fusões e aquisições, o setor de engenharia clínica, ele é muito importante, ele é primordial, um dos maiores ativos da instituição hospitalar, é a tecnologia médica. Então, tendo esse inventário devidamente construído, e a partir dele é que a gente começa, então, a definir o plano de manutenção, né? Que vai permear todos esses equipamentos para que a gente traga mais segurança para a nossa instituição. Então, a gente vai fazer o inventário, fazer o plano de gerenciamento, dimensionar dali a equipe adequada para atender a essas demandas, e daí em diante a gente vai monitorar, executar e monitorar esse plano, e esse inventário, tem que se lembrar, porque ele é constantemente alterado, tanto com a inclusão, quanto com a retirada de equipamentos, que sejam adquiridos ou se tornem inservíveis aí ao longo do tempo. Eu vou só fazer uma complementação, porque, assim, é bem parecida, eu acho, com essa sistemática de gestão, porque a gente também começa trabalhando com diagnóstico. A gente dá um valor extremo ao inventário também, porque ele é a base de todas as nossas contratações públicas, e todas as contratações de serviço, elas são embasadas pela IN5 de 2017, que preconiza o estudo técnico preliminar, que você tem que basear no equipamento, na quantidade de equipamento, então tem que ser uma coisa bem certeira na hora que você faz esses estudos. Então, a gente também valoriza bastante o inventário, e tem só um ponto que eu complemento, que é quando a gente vai fazer a desativação desse equipamento, na sua gestão de nível final do seu ciclo de vida, que, no nosso caso, quem faz, eu não sei como é que é lá nos hospitais privados, mas a gente auxilia a unidade de patrimônio, o setor de patrimônio, que ele é o grande responsável por desativar todos os bens permanentes no hospital. O equipamento, embora tenha toda uma gestão à parte, pela engenharia clínica, ele é um ativo do hospital, ele tem um processo de desativação tocado pelo setor de patrimônio. E onde a engenharia clínica participa? Participa na emissão do laudo de desativação, ou de baixa patrimonial, ou de desfazimento, emitindo, avaliando esse equipamento, e verificando, assim, ah, esse equipamento ainda pode ser usado, ele está sendo desativado, por exemplo, por ociosidade. Então, não, esse equipamento não tem mais como ele ser consertado. Ele vai ser desativado por uma outra causa, tem que ser realmente desfazimento para guarda, ou então para fazer um leilão, um sucato, ou algo do gênero. Então, a gente tem esse papel. Mas todo o processo burocrático é tocado pela nossa unidade de patrimônio, que, ora, a gente aciona ela, ora, o próprio setor, o usuário faz esse acionamento, mas a gente está sempre participando. E falando em usuário, um ponto que eu acho que é importante falar é a questão daquele monitoramento, daquele controle dia a dia do equipamento em si, assim, quem faz esse controle é o próprio setor usuário. A engenharia clínica, ela participa em que momento, né, desse controle? No momento em que, às vezes, o usuário não está localizando um determinado equipamento e ele pede a nossa ajuda, então a gente vai lá ajudar o setor a localizar um determinado equipamento, ou então quando a gente vai fazer algum tipo de inspeção, ronda, ou essas manutenções programadas, a gente precisa localizar o equipamento e muitas das vezes a gente procura também ele pelo hospital, quando às vezes o setor não sabe para quem emprestou ou emprestou para um determinado setor que já terceirizou o empréstimo, que isso, às vezes, acontece também. Então, acho que esse é um outro ponto de gestão também que eu não sei se funciona da mesma forma na rede privada. Eu queria que Thais também explicasse um pouquinho sobre isso. Na rede privada, falando aí nessa questão do apoio e envolvimento do setor, ela é igual, ela tem que existir, o setor ter ali o seu controle e o inventário, como eu disse, ele é algo dinâmico e ele precisa do apoio do setor, até para que a engenharia clínica consiga encontrar o todo de equipamentos que tem, aquele parque todo, que muitas vezes está em algum local desconhecido, equipe nova, pode acontecer. e essa responsabilidade pelo inventário, eu costumo dizer que ela é compartilhada. No entanto, as equipes de engenharia clínica, elas são um setor de equipe geralmente não muito grande, não muito volumosa, e que fica dentro do setor de engenharia clínica. Não tem como ela controlar todos os equipamentos que estão dentro de um bloco cirúrgico, uma UTI. Então, o setor e o gestor daquele setor tem que ter controle do seu inventário, sempre também saber o que ele tem, saber o que saiu, o que foi emprestado, o que retornou, isso é muito importante. E sobre a destinação do equipamento ao ser desativado, como isso funciona, na rede particular é um pouco diferente, tem essa intersecção com o patrimônio, mas a engenharia clínica ela é ativa no sentido de indicar empresas que façam a destinação final desse equipamento. Por ser o profissional que entende do equipamento, a gente também aciona o engenheiro ambiental do hospital para nos ajudar a validar empresas que façam esse descarte final e o que a gente sugere, no geral, é que sejam feitos contratos com empresas que façam esse descarte de acordo com as normativas vigentes, validado pelo engenheiro ambiental e, claro, que todo esse processo, além de passar pela engenharia clínica para que seja feito o laudo de obsolescência, que esteja indisponível, fora de uso, não só a obsolescência tecnológica em si, mas que ele já não atenda mais a demanda da equipe médica por algum motivo e aí a gente participa dessa maneira, mas também há participação no setor de patrimônio para dar baixa naquele bem de forma definitiva. Isso me lembrou de dois pontos. A gente normalmente faz a contratação, tem que fazer um outro estudo técnico preliminar para estudar esse mercado de desativação e quando você falou da questão da disponibilidade da equipe de engenharia, tem algumas equipes que trabalham com plantonistas sobre aviso, mas até para a gente conseguir incorporar isso no serviço tem que ter um estudo de viabilidade técnica que mostre se compensa ou não ter uma engenharia clínica 24 horas para estar atendendo um hospital, porque muitas das vezes é um custo elevado você às vezes colocar mais profissionais dentro de um contrato ou seja próprio, misto, terceirizado, enfim, esse tipo de serviço e isso tem que ser muito bem estudado. Então é um ponto também que fica de atenção que eu imagino que seja algo semelhante também na nossa atuação, independente de ser público ou esfera público-privada. E na parte de processual mesmo sobre as manutenções, como é que seria o processo das corretivas, as preventivas, os planos? Bom, nos hospitais particulares, pela minha experiência, hoje a instituição hospitalar ela é um negócio, é um mercado que está crescendo constantemente, a gente tem diversas redes hospitais aí na bolsa de valores, então a gente tem uma corrida comercial aí muito grande que se a gente falar de equipamento parado é perda de receita. Então, na instituição particular a gente tem muitos acessos aos aprovadores de orçamento, vamos chamar assim, pode ser o gerente, o diretor, a própria engenharia clínica, isso vai depender do organograma de cada instituição e que se eu tenho um equipamento estratégico parado, do qual eu não tenho backup, que ele me gera uma receita alta, eu tenho que aprovar aquele reparo quanto antes. Então, isso eu acho que é um diferencial aí na instituição particular, na instituição privada, que a gente consegue aí fazer essas aprovações com agilidade, demonstrando através de estudos de viabilidade, business plan, o que essa tecnologia traz de receita para a instituição e o impacto dela parada. O sentimento que eu tenho, Thaís, pelo menos na experiência que eu tenho nos hospitais públicos que eu já passei, é que realmente a velocidade ela é diferente. Eu consigo fazer um pouco de paralelo também com a vivência que eu tive um pouco da rede privada, que essa pressão financeira, vamos dizer assim, ela, e a velocidade dos processos são maiores na rede privada justamente por questão dessa sobrevivência do particular, essa guerra comercial certamente ela fala mais alto. E há processos que conseguem andar rápido no público? Sim. Há essa possibilidade, é possível fazer processos de compra emergencial, tem os prazos que devem ser obedecidos, mas ainda assim são prazos maiores do que num particular, ao menos que você já tenha empresas contratadas de manutenção e aí aquele serviço de reparo ele é, enfim, talvez na mesma velocidade se você já tem aquele equipamento previsto e coberto por algum contrato de manutenção. Então, agora se o seu equipamento, o seu equipamento no hospital público ele não tiver coberto por um contrato, aí ele pode se alongar por mais tempo e as justificativas elas são mais no lado do social, da missão do hospital público porque não é, não tem o viés financeiro mercadológico dessa guerra comercial. O negócio e a missão do público é servir. Então, toda justificativa é, vai causar uma desassistência à população àquele equipamento, a população vai ficar desassistida se um equipamento parar, todo o serviço vai parar de, enfim, de consultas, de cirurgias, de procedimentos, terapias, então, esse é o apelo no público que aí vai ser utilizado para uma compra emergencial caso o equipamento ele não esteja coberto por um contrato de manutenção. Aí, Thais, continuando, inclusive, nesse paralelo que está falando em corretiva, dos hospitais públicos e privados, mas não só das corretivas, é uma curiosidade um pouquinho que eu tenho, mas também os outros processos. Em relação aos indicadores de desempenho, quais são os principais indicadores, KPIs, monitorados pelas suas equipes nas instituições privadas? Inclusive, um deles é bem relativo ao que a gente estava falando, nós monitoramos inúmeros IPIs, indicadores, para que a gente possa ser mais assertivo nas decisões, como eu falei inicialmente, a engenharia clínica tem que se enxergar como um setor estratégico dentro da instituição que subsidia as decisões da alta direção. Então, um dos grandes indicadores que a engenharia clínica monitora é o indicador de óptex, que é o nosso indicador do nosso custo de manutenção daquele parque, que ele precisa ser bastante linear, isso dentro do programado para o ano. Então, aquilo que você programou para dentro do ano, ele tem que ser acertado. Ah, mas olha, nesse ano eu programei um valor X e eu gastei menos 2X, sabe, economizei. Será que economizou ou deixou de fazer alguma manutenção? Então, esse indicador, ele é muito importante que você acompanhe e siga o seu planejamento e anualmente acompanha ele como um todo e mensalmente faça o acompanhamento para ver se o valor que você previu gastar, você está fazendo o uso adequado daquele recurso ou se você gastou a menos, qual foi o motivo, se foi realmente um desconto, uma boa negociação ou se foi de fato algo que não foi feito, né? Ou se você gastou a mais e o porquê. Então, esse indicador de óptex, ele tem que ser muito bem acompanhado para que a companhia, né? A instituição hospitalar possa atingir o resultado que ela também programou lá no início do ano, né? Para aquele ano todo. Então, a engenharia é responsável por uma grande fatia do óptex do hospital. Esse é um indicador que a gente controla e que, inclusive, mesmo essas manutenções repentinas, Corretivas, não previstas, elas têm que ter um valor previsto dentro do óptex para que o hospital não tenha um rombo enorme aí no final do ano no seu indicador de óptex, tá? Falando desse indicador ainda, eu vejo que muitas engenharias clínicas hoje controlam só os indicadores de desempenho, né? Não controlam os indicadores de custos atrelados àquela manutenção. E isso é uma dica que eu deixo, é muito importante para você ver o quanto que você está gastando em relação ao quanto vale o seu parque, você está indo no bom caminho, tem muita literatura para te dizer o percentual adequado, então é uma dica que eu deixo aí para os engenheiros clínicos que nos assistirem para buscar mais sobre esse indicador e tentar implementá-lo. Outro muito importante também é o indicador de CAPEX, né? que é o investimento que a gente faz no ano e do mesmo modo é um paralelo. Eu não posso programar investir 20 milhões e ter investido 10. Qual a justificativa? Eu tenho que acompanhar. Pô, se eu fiz menos investimento eu vou ter menos crescimento. Esse investimento era para a receita ou ele era um CAPEX operacional, um CAPEX de substituição de uma tecnologia e eu planejei substituir essa tecnologia, não substituir e ela parou. Por que eu não fiz esse investimento? Então, esse indicador tem que ser muito bem acompanhado. Além desses dois que são mais estratégicos, né? A gente acompanha indicadores das manutenções planejadas, elas são sendo adequadamente realizadas dentro daquilo, né? Que foi programado. Indicadores de manutenção corretiva, SLA dessas manutenções corretivas, né? Então, se eu estou atendendo o meu cliente interno dentro dos prazos que ele espera, indicadores do nível de atendimento e satisfação do meu usuário, esses seriam os principais. Claro que você pode ter aí indicador de mau uso, né? Então, quantos, quanto de custo eu tive por um uso errôneo e gerar um treinamento após isso? Então, você tem uma gama, uma imensidão de indicadores. Estou citando aí os principais hoje que a gente tem monitorando. E esses indicadores, né? como é que é a parte de pressão da liderança do hospital em relação ao departamento de engenharia clínica? Como é que eles exigem muito esses resultados? Eles chegam com novas demandas ou é um caminho meio que inverso? A engenharia chega e mostra esses resultados, mostra esses... Hoje, pela minha experiência, a gente faz essas apresentações para toda a diretoria ou se for falar numa grande rede, que a gente vai falar de empresas que já estão na Bolsa de Valores e têm um alto nível de cobrança não só de resultado, de receita, mas também de entrega para a população, de imagem institucional. Então, esses indicadores são altamente cobrados, pede-se mensalmente essas apresentações e a própria engenharia clínica também retroalimenta essa gestão na criação de novos indicadores, novos painéis, novos dashboards, indicadores online. Então, isso é uma troca. Na maioria das vezes, mensalmente, isso é apresentado via de regra, principalmente esses indicadores de custos que podem levar a instituição a ter um problema financeiro grave. Então, isso é bem acompanhado. E os indicadores de desempenho também, porque, como eu disse, as instituições hospitalares buscam muito por essa corrida mercadológica e aí eu preciso ter qualidade, porque se eu não entrego qualidade, eu tenho meu NPS baixo, meu paciente deixa de vir, a minha receita naturalmente deixa de vir, então, uma coisa ligada à outra. Eu preciso ter bons equipamentos, ter qualidade, uma boa equipe para atender e preciso, esses indicadores vão refletir essa realidade. E na esfera pública, Gustavo e Fernanda, como é que funciona essa apresentação de indicadores, a cobrança desses indicadores, o resultado deles? Isso, acho que tem muitas semelhanças, acho que o que varia são talvez algumas terminologias, os indicadores, e não só as terminologias, mas a quem você quer atingir, dependendo da instituição, enfim, as partes envolvidas ali diferentes podem te pedir diferentes indicadores, então, muitas vezes, você olhando aí, talvez em quatro grandes vieses, na perspectiva de uma gerência financeira, de uma diretoria financeira, você vai focar esses indicadores de custo, OPEX, CAPEX. Se você estiver tratando mais a nível operacional, de uma diretoria mais operacional, você vai estar dando ênfase a esses indicadores do dia a dia da engenharia clínica, disponibilidade de parque, tempo de reparo, tempo de resposta, você vai conseguir, o número de corretivas, o número de preventivos, que você fez, deixou de fazer. Se você estiver tratando com a enfermagem, uma divisão de enfermagem, diretoria de enfermagem, uma diretoria clínica, o viés já vai ser de mau uso, de treinamento, se você está capacitando a equipe, se não está, plano de educação continuada está sendo seguido, se não está, então, varia muito, talvez, na minha concepção, de acordo com quem está te pressionando, quem está te pedindo, uma apresentação desses indicadores, e naturalmente, a engenharia clínica, ela deve estar preparada para atingir essa, vamos dizer, esses quatro players, que seria a parte, a gestão financeira, uma diretoria clínica, a parte de diretoria operacional, que você também tem que estar atuando, e olhando também o crescimento, você se autoavaliando, e tendo esses indicadores para te demonstrar isso. Só complementando, eu acho que tem uma relação, de novo, grande, com o grau de maturidade de gestão que você tem plantado na instituição, porque pode ser que você não seja tão demandado quanto deveria, mas nessas quatro dimensões que o Gustavo colocou, a gente tem que ter indicador de gestão, tem que ter os KPIs ali para mensurar, e para estar sempre acompanhando, um ponto que eu acho que é muito complicado na parte pública, a parte financeira, porque acontecem cortes de orçamento, e normalmente são cortes lineares no hospital, então, às vezes, você já trabalha num modo mais um chuto, em termos de custo, que nem a Thais falou, a gente monitora muito o custo, o nosso custo de engenharia clínica frente ao valor do nosso parque, frente ao faturamento da instituição, e a gente vê, por exemplo, que às vezes a gente já trabalha num modelo enxuto e vem um corte orçamentário, no qual, naquele modelo enxuto, você ainda tem que cortar alguma coisa, então, você tem que estar monitorando muito de perto, às vezes, mesmo sem uma demanda direta de um setor ou de um player envolvido ali, mas você tem que estar preparado para isso, que isso está relacionado com a gestão, que você faz esse parque. Então, eu acho que é fundamental ter esse controle de indicadores, a gente faz isso, e alguns vêm de uma demanda externa, muitas vezes, por exemplo, questão de certificação, de algum programa desses certificadores, mas tem alguns também que vêm porque a gente entende que são importantes, a gente está sempre de olho ali, para a gente não ser pego de surpresa e, às vezes, ter um impacto muito grande na gestão do parque, principalmente na disponibilidade e segurança desses equipamentos. não é só na instituição pública que a gente tem corte de verba, tá? Isso é importante ressaltar que a instituição particular, por mais que a gente faça um dimensionamento adequado, nem sempre isso é a disponibilidade de verba que aquela instituição vai ter. E também, muitas vezes, você planeja, tem a aprovação e depois de um tempo você tem que reduzir, por motivos financeiros da instituição, então, isso acontece, é importante que as pessoas saibam, não sei onde o engenheiro que a gente está aqui conversando vai atuar em algum momento para ele entender que isso ocorre tanto em uma instituição quanto a outra, isso é legal a gente citar. E na parte de aquisição de equipamentos, será que a gente tem alguma diferença? Como é que funciona o processo de modelo de compra e o recebimento, né? O ideal é que a gente tivesse um planejamento de aquisição de mais longo prazo, mas o processo de aquisição, de novo, ele está muito relacionado com a direção do hospital. A gente é extremamente estratégico de estar participando desse processo. Então, às vezes, tipo assim, o engenheiro, às vezes, está chegando em uma instituição, ele tem que participar e tem que brigar, às vezes, e mostrar o seu valor para a gestão para estar participando desse processo de gestão. Então, o primeiro ponto aqui é, assim, a gente participa muito ativamente, só que a questão do planejamento, da temporalidade desse planejamento, pelo fato, às vezes, de ficar muito mais ligada à gestão e a gente ter, né, ciclos financeiros muito anuais. Então, muitas das vezes, a gente faz um planejamento de um ano de menos um para ser executado no ano seguinte. Esse é um ponto que eu considero crítico porque é sempre bom a gente ter uma visão mais de longo prazo quando a gente fala de aquisição de equipamento. Mas um outro ponto que eu acho que é importante é a gente ver a questão do embasamento para levar para a gestão. A gestão não precisa, aí nesse ponto entra o que a gente está discutindo um pouquinho agora, a questão dos indicadores. Então, como é que a gente leva, quais equipamentos devem ser substituídos? Baseado na gestão técnica daqueles equipamentos, muitas vezes, técnico financeiro. Então, obsolescência, o equipamento está custando muito caro, o equipamento está quebrando muito, está há muito tempo disponível, já está com uma idade mais avançada, é uma tecnologia defasada, então a gente consegue ter essa visão e levar essa visão que a gestão não tem. Então, esse é o nosso papel de discutir aquilo. Então, muitas das vezes, elas vêm com uma demanda meramente assistencial, quando eu falo meramente assistencial, são setores demandando aquele equipamento, pode ser para ensino e pesquisa, pode ser realmente para questão assistencial, e a engenharia clínica complementa com essa visão técnica, muitas vezes, para priorizar o que deve ser comprado. um outro problema, de novo, que envolve a questão da imprevisibilidade orçamentária, que muitas vezes, às vezes, a gente dimensiona para comprar uma quantidade de equipamentos que pode não ter dinheiro para aquilo, ou chegar no final de um ano e ter dinheiro sobrando, porque outras instituições não conseguiram executar aquele recurso, acaba que o recurso volta para a União, ela redistribui, eu acho que isso acontece em todas as esferas, independente se é federal, municipal ou estadual, então uma dica que a gente usa é ter sempre atas de registro de preços, de equipamentos que a gente precisa abertas, que essas atas duram mais de um ano, elas normalmente têm mais de um ano de vigência, para quando tiver essa possibilidade de ter uma sobra de recurso, a gente ter que empenhar e ser algo que a gente, instituição, realmente precise. O Gustavo já tocou num ponto importante e às vezes, eu reforço, que muitas vezes o que está especificado para um outro hospital, por mais que pareça com o que você precisa, pode ser que não seja. Então, às vezes, você pegar uma carona de um equipamento de outro hospital pode ser um problema na realidade, não pode ser uma solução. Então, esse é um ponto que eu acho que fica de alerta, normalmente a gente menciona a questão do volume orçamentário que a gente vai investir. Muito no histórico de investimento que a gente teve nos últimos anos, então a gente tenta sempre manter, fazer licitações para ter atas vigentes, mais ou menos naquela ordem de grandeza do que a gente já vem investindo no hospital nos últimos anos. Hoje, na ótica da instituição particular, como que a gente procede? Primeira coisa, o orçamento anual precisa ser feito, então a gente está agora em 23, até novembro de 22, você tem que ter fechado o seu orçamento, falando seja em um hospital ou em rede, você tem que ter esse orçamento pré-definido até que você tenha a previsibilidade que você vai adquirir no próximo ano da forma mais assertiva possível. Como é que eu faço isso? Eu faço um estudo do meu parque, vendo os equipamentos que mais ficaram indisponíveis, que já atingiram sua obsolescência tecnológica, já caíram em desuso pela equipe médica, já não tem mais aquela visão, e aí eu elenco esses equipamentos para a diretoria, eu, engenheiro clínico no geral, elenco esses equipamentos, levo para sugerir a substituição, como também sento com essa diretoria para ver aquilo que a gente tem de estratégia de crescimento, e aí eu monto esse pool de equipamentos que viria para o próximo ano no CAPES. Claro que durante o ano você vai ter algumas outras demandas novas, vou ter um novo projeto que surgiu, vamos montar um laboratório, por exemplo, descobrir aqui que vai ser uma boa estratégia de mercado, ou então vamos montar, vamos implementar um novo equipamento de imagem, um novo equipamento cirúrgico, um boa, algo do tipo, tudo isso vai demandar um business plan, isso vai fugir um pouco do seu orçamento, mas de forma justificada. Falando, quando a gente fala de um hospital único, no geral, a aquisição desses equipamentos, ela vai acompanhar aquela previsibilidade de CAPES, você vai abrir uma solicitação de compra para o setor de suprimentos, porque todos os hospitais trabalham aí, em sua maioria com compliance, então quem faz esse tipo de estudo, análise, solicitação de orçamento, é o setor de suprimentos, a engenharia clínica participa na forma da especificação e definição desses equipamentos, e através, nesse momento, quando a gente faz esse planejamento, vão se fazendo as aquisições, através de RFPs, especificações, que a engenharia clínica destina ao setor de suprimentos, para que os suprimentos possam fazer então essa cotação, esse mapa, isso volta para a engenharia clínica após as cotações no setor privado no geral, sem preço, para que não haja uma escolha de um fornecedor, então se coloca ali três fornecedores quando é possível, que atendam aquela especificação, para que então a engenharia clínica possa junto à diretoria dar ali a palavra final em relação ao que vai ser escolhido, porque dentro do momento da aquisição, a gente tem que olhar o pós-venda, o tempo de garantia, o local de assistência técnica, os custos das peças daquele equipamento que está sendo adquirido, então baterias e outros consumíveis do equipamento que podem inviabilizar aquela compra, então isso é muito importante de ser visto no momento da aquisição. Quando a gente fala de grandes redes, a gente tem aí uma vantagem, né? Essa vantagem consiste em quê? Em a gente ter como comprar um volume maior de equipamentos, negociar um book, um pool de equipamentos muito maior e também a gente consegue negociar com grandes players, negociar uma gama maior, não só um tipo, ah, vou comprar monitor, não, eu posso olhar tudo que eu vou comprar para um hospital em si e fazer essa negociação, só que não só para um, eu vou fazer para vários, então a minha vantagem é muito maior frente aos outros, porque o meu poder de compra é bem maior, né? Então essa aí seria a diferença não só na aquisição de equipamentos, é importante pontuar também nos contratos de manutenção. Quando eu falo aí numa rede de hospitais, eu não vou fazer contrato para um equipamento de manhã, eu vou fazer um contrato para vários, e aí é claro, eu tenho um nível de atendimento diferente, eu tenho um Kia Caut, uma pessoa da empresa me atendendo diretamente a nível Brasil, então é claro que você tem algumas vantagens, e claro que você tem desvantagens também, acho que a gente aí sabe que a gente perde um pouco dessa individualidade do equipamento, e acredito que no público a gente vai ter semelhanças, não sei se o Gustavo ou a Fernanda tem algum comentário sobre isso, dessa compra corporativa. Quando se trabalha em rede, as compras de escala, é o que eu falo, as compras de grande escala, elas são sempre mais vantajosas, só que elas têm que ser feitas com muito cuidado, porque esse ponto que a Thais tocou de perda de individualidade é um problema real, porque às vezes você tem um grande escala, mas você pode, por exemplo, comprar um monitor com acessório neonato com um hospital que não tem, por exemplo, cuidar dos neonatos ali para prestar serviço, então você pode, às vezes, estar comprando coisas que não são necessárias por causa dessa centralização e perda da visão em loco, mas se ela for bem arquitetada, por exemplo, você pode fazer uma ata onde tem um grupo de equipamento com ali os itens sendo os acessórios que os hospitais possam, sei lá, escolher como se fosse um cardápio, então eu vou pegar aqui esse monitor e esse conjunto de acessórios que é o que me atende, então você tem algumas estratégias que dão mais trabalho, mas são viáveis para contornar essa perda de minoridade que a Thais colocou. E uma das coisas que eu falei que eu estava lembrando, eu falei, eu esqueci de falar uma coisa, que eu não sei se você já tem implementado, mas a gente tem ainda dificuldade de conseguir implementar a qualificação de fornecedores, a gente não tem isso estruturado, eu sei que tem legislação que pode embasar a implantação disso no setor público, mas ela tem que ser muito bem feita, se não pode ferir ali o princípio da ampla concorrência que a gente trabalha com compras públicas, um dos nossos valores que a gente tem dentro da gente é a questão da garantia da ampla concorrência, sem perda de qualidade. O que eu quero dizer com isso? Não é comprar qualquer coisa, é comprar o que é mais vantajoso para a sua instituição. Então, a gente consegue, assim, a parte de montar dispositivos técnicos é uma estratégia-chave para você conseguir comprar coisas de qualidade para a sua instituição e garantir uma ampla concorrência. Mas uma limitação que a gente tem é essa questão de qualificação de fornecedores que hoje, por exemplo, eu vejo dificuldade em conseguir implementar isso em hospitais públicos. Complementando a fala da Fernanda, o vantajoso não quer dizer o mais barato também. Excelente! O vantajoso não é o mais barato. É o mais barato. Não existe isso. Então, a gente volta lá do início. Enfim, também, assim como na estruturação da engenharia clínica, quando se faz no público, quando se formaliza um projeto básico, se formaliza um termo de referência para se contratar uma empresa, a mesma qualidade e atenção deve ser feita para se comprar o equipamento. Quem vai fazer essa especificação técnica, esse projeto básico, esse termo de referência, ele tem que se atentar a tudo isso que a Fernanda, a Thaís comentou e específico à questão de qualificação dos fornecedores. No público, isso que eu acho que a gente precisa talvez avançar um pouco mais porque é feita na parte somente na parte pré-venda, ali no item de qualificação técnica do fornecedor, que se avalia ali a faz habilitação técnica, qualificação econômica da empresa, se faz aquilo dali, mas ok, vendeu e o pós-venda depois, acho que essa qualificação de fornecedores que no público a gente precisa, acho que a gente tem um caminho ainda para percorrer, para melhorar muito essa qualificação. A fala do Gustavo me lembrou um ponto, eu tenho várias críticas à IN5 quando ela fala das equipes de planejamento da contratação, porque às vezes é muito trabalhoso, é muito custoso você ter uma equipe de planejamento da contratação, às vezes, para comprar coisa muito barata, mas eu acho que foi uma colocação muito feliz porque antes a gente enquanto engenharia clínica meio que fazia tudo do processo, então ficava um processo muito engenharia clínica e eu acho que de novo a gente é uma área que tem que estar sim, mas a gente é uma área que a gente se envolve muito com os outros, a gente é multidisciplinar e esse planejamento que pelo menos tudo que é relacionado ao público, o planejamento é a chave de você não ter problemas durante a execução desses contratos, agora é feito por uma equipe multiprofissional, então acho que isso ganha muita força na hora de você estar executando um contrato e de ter menos, às vezes, buracos ou menos, assim, até às vezes alguns sombreamentos ali porque às vezes uma pessoa que era expertise em um determinado assunto, por exemplo, a parte administrativa que tem uma carga legal muito grande na área pública não está numa equipe de planejamento da contratação, então aqui eu falo que eu acho muito salutar para equipamento médico, para gestão de equipamento médico, para contratação, aquisição, essa equipe de planejamento da contratação que veio de 2017 para cá ganhando força com a ANC. Acho que o papo está excelente, a gente conseguiu delimitar alguns paralelos, algumas diferenças, mas no geral eu enxerguei muitas semelhanças no processo de trabalho, no processo de gestão, imagino eu que qualquer profissional que tem experiência na área pública vai se dar muito bem na privada e vice-versa, a entrega tem que ser a mesma, a qualidade tem que ser a mesma, então na minha visão a gente tem mais semelhanças do que até o que eu esperava. Então eu queria pedir agora considerações finais de cada um, se vocês quiserem só pontuar qual que é a maior diferença ou quais são as mais importantes semelhanças, então, por favor. Eu vejo as principais semelhanças, vejo também poucas diferenças, Fernando, como você bem falou, ambas as instituições se preocupam com a qualidade, com o atendimento, claro, a instituição privada, ela vai ter ali uma questão financeira forte, porque ela sobrevive disso, não sobrevive de uma verba específica destinada para ela, ela precisa conquistar aquele ganho financeiro para que ela sobreviva no mercado, mas ambas se preocupam com a qualidade, com a entrega, com o cuidado com a tecnologia médica, você vê aí, somos todos engenheiros clínicos, estamos falando do mesmo tempo, todos temos aí total sinergia nas informações que estamos falando, não é novidade de nada para ninguém, então a gente vê que está todo mundo aí no mesmo momento, claro que tem pequenas diferenças, a principal diferença que eu vejo é essa questão de agilidade em algumas coisas, relacionadas aí a processos mesmo em si, que isso é ajustável ao longo do tempo, claro que na instituição privada a gente vai ter também algumas coisas que são um pouco mais morosas, isso depende mesmo do momento e do tipo de instituição também, na minha visão é isso, mas foi ótimo o papo, gostei, aprendi bastante coisa aqui também com vocês. Eu só quero agradecer, eu acho que é sempre um prazer a gente estar conversando uma diferença que eu percebi a questão da geração de valor público de um lado, a gente trabalha no hospital público e algo focado em financeiro, mas sem perder o nosso principal propósito de engenharia clínica que é a segurança disponibilidade de equipamento a um custo controlado, eu sempre gosto de fazer esse parênteses do custo controlado que não tem como fugir disso e eu acho que isso a gente faz de igual para igual ali, então é agradecer a Thaís por esse tempinho que passou aqui com a gente, agradecer a vocês também e ao canal porque assim, eu acho fantástico a gente conseguir trocar essas experiências, acho muito enriquecedor, é só agradecer mesmo. Eu, bom, acho que vocês duas resumiram muito bem, não sobrou muita coisa para eu falar nesse sentido de semelhanças e diferenças, então o que que eu diria agora na verdade mais olhando para frente, o que que eu, minha sugestão, não sei, eu acho que até quem, os colegas aí que estiverem assistindo o vídeo, pode deixar depois nos comentários as sugestões também, acho que o que eu sinto falta, eu gostaria talvez da gente olhar para frente e caminhar, é ver de que forma que a gente consegue mais sinergia como essa que a gente fez aqui hoje, de que forma que a gente consegue se juntar mais para compartilhar esses dados, os dados que a Thaís tem lá dos indicadores de OPEX, CAPEX dela, os indicadores que ela usa no dia a dia, o que a gente usa na nossa rede pública que a gente atua hoje, nos hospitais públicos, como que a gente pode fazer de uma forma mais assertiva, eficiente, rápida, essas trocas de figurinhas, hoje eu acho que não faltam canais para isso, sejam canais de redes sociais, sejam canais de científicos, revistas científicas, enfim, acho que cada um achar uma forma, um meio, um caminho para a gente fazer mais o que a gente tem feito, essa uma horinha aqui que passou muito rápido, eu acho que assim, o que eu queria deixar era isso, a gente olhar para frente e não esquecer, tentar de alguma forma a gente continuar isso e fazer um benchmarking aqui, público, privado, privado, redes, estados, regiões do Brasil, enfim, que saibam, pessoas que estiverem de fora do Brasil assistindo, acho que até o propósito do canal é esse, mais uma vez, Thaís, obrigado pela sua presença, obrigado Fernanda, Fernando, os parceiros aí do canal que a gente tem trilhado nessa temporada 3 mais 1 e fica aí, até a próxima. Bom, obrigado a todos aí que assistiram esse vídeo, então não se esqueçam lá de compartilhar, de dar o like, deixar seus comentários também que são bem importantes para o próprio crescimento do canal e desse trabalho que a gente vem fazendo que a ideia é sempre divulgar, então obrigado Thaís por esse tempo que você pôde compartilhar com a gente suas experiências, seus conhecimentos, obrigado Gustavo, obrigado Fernanda e até mais, até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto